Duda, tu tá com tão pouca gordura que eu tô com dificuldade de pegar Vou ter que botar essa exposição no vídeo agora Amiga, lembra que eu falei aqui pra ti que eu ia recomeçar com uma meta ousadíssima de menos 10kg? Pois então, eu fiz isso e minha primeira avaliação já rolou e hoje eu vou te contar tudo sobre como foi cada resultado percentual de gordura, quando eu tô pesando, quando eu perdi de dobra, tudo! Oi, lindas lindas, tudo bem? Eu sou a Duda Fernandes, maquiadora, criadora de conteúdo, estudante de psicologia e mais um monte de coisa que não cabe aqui nessa introdução E hoje, então, a gente vai desvendar a minha avaliação física e como que eu fui até o momento em busca dessa minha nova meta, que se tu não sabe do que eu tô falando, assiste esse vídeo aqui que lá eu comentei com vocês o que eu iria fazer nesse momento, que eu ia fazer o que eu nunca fiz pra chegar onde eu nunca cheguei, porque de fato é um resultado que eu nunca tive, nem perto e estamos no caminho. Vou deixar tudo aqui no box de informações também a playlist do Precisava Mudar com mais de 30 vídeos, mostrando todo o meu processo de emagrecimento de onde eu saí deste corpinho para este corpinho em mais ou menos 6 meses aí eliminei 30kg ao longo desse meio tempo várias coisas aconteceram, depois eu tive um reganho de 13kg, os quais também Ai, eu vi nessa avaliação que basicamente já foi embora, então chega de blá 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 e bora! Mas antes da gente ir de fato pro vídeo, eu quero te dar um recado muito importante que é as inscrições pra mais uma edição do projeto Precisava Mudar que é um projeto de mentoria nutricional 100% online com a minha nutricionista, Aline Strunk com a qual eu também tô participando essa minha nova fase, esse meu novo processo já tá dentro do projeto então assim, se tu também tá querendo mudar, seja pelo motivo que for porque tu tá insatisfeito, tá infeliz, sua autoestima tá baixa, tua saúde não tá boa tu quer melhorar teus hábitos, tá tudo ótimo, mas tu sabe que pode ser melhor e se tu tá perdido, não sabe nem por onde começar, precisa de ajuda, precisa de orientação nutricional de um grupo de apoio pra te incentivar com pessoas que estão vivenciando o mesmo momento em busca do mesmo objetivo que tu, pode ser a virada de chave final que tu tava precisando pra efetivamente mudar, começar a ver resultado, se incentivar, se motivar e ir até o final eu sei como a gente precisa disso quando a gente tá muito distante do nosso objetivo eu já passei por isso e posso falar com propriedade que a Aline foi um fator decisivo no meu processo com muita alegria, com muita felicidade, independente de eu estar participando do projeto ou não que esse eu estou participando inclusive, vou estar com vocês no grupo duas vezes por semana compartilhando ali a minha rotina e tudo que eu aprendi nesse processo de menos 30kg depois de reganho de 13kg, emagrecer de novo e toda essa coisa porque a vida é feita de recomeço, então se tu também tá precisando mudar tá precisando recomeçar, clique aqui no link e bora juntas tô aqui já, me despi, só falta tirar a brusinha e vamos pra hora da verdade dá um abração as unhas tudo comida, tu não repara que a amiga não repara nessas coisas, a amiga não julga não só um impulso, mantenha esse imóvel tá, vinte e oito por cento era gordura e agora tá fã, olha a resistência que ela faz, vocês viram? foi nossa dúvida uma coisa muito boa teve escapes tive não muitos, mas teve um dia que foi na hamburgueria, que tu já sabe, que eu até mostrei pra vocês nos stories também chocolate ali, sabe uma massinha da manhã ali, aqui tá, chocolate 70%, não? ao leite? é, ao leite uma semana antes da consulta com o nutricionista, é muito importante não escapar então assim, ter consumido um hambúrguer, incha um pouco, tá? todas as medidas eu devo estar inchada então é, e aí o inchaço vai alterar as dobras a alimentação não é gordura, mas acaba tendo resupado, mesmo que tu tenha tido mais resupado exato, porque uma semana antes, tem que tentar pelo menos sete dias antes fazer legal foi sábado agora, né? foi sábado, não fechou nem sete dias foi sábado agora é sábado agora é sábado gente, eu ainda tô inchada, tá toda gordura, tem inchaço tá um pouquinho inchada Duda, tu tá com tão pouca gordura, que eu tô com dificuldade de pegar gente, acabamos de ver as fotos da Duda, meu Deus do céu menos dez centímetros de circunferência abdominal, e ela não tem mais dobras nas costas as dobras sumiram ela tinha três dobras, gente, e não tem mais então assim, estamos muito felizes, né Duda? muito, nossa, eu nem esperava todo esse resultado, porque como eu falei pra vocês eu tive escapes, né? então eu fico pensando, imagina se eu não tivesse feito esses escapes, o resultado que teria sido mas foi muito bom, porque eu tô muito motivada agora a não fazer mais escapes e ter realmente um resultado ainda melhor, né? na próxima vez isso, por isso que é importante a consulta porque na consulta nós vemos assim, poxa, eu fiz, sei lá, 80% e tive esse resultado, imagina fazendo mais, né? estamos muito felizes, só que a Duda tem um objetivo de perder mais gordura, tá? conseguimos baixar o percentual, mas ela quer mais tudo que eu falo pra vocês de ter uma meta, uma metinha, uma metinha, uma metona, né? então a metinha foi, agora a próxima é a meta, e daí na última avaliação chegar na metona nós temos mais duas avaliações até o final do ano, então se tu perdeu, mesmo que tu perdeu agora de gordura, vai chegar na tua meta tudo bem, vou chegar, vou chegar, se eu quiser porque eu vou me esforçar e realmente fiquei muito motivada, mas pra vocês entenderem como essas coisas, essas pequenas vitórias, né? que não são tão pequenas assim, mas quando a gente comemora, mesmo as pequenas, a gente fica muito mais motivado com muito mais gasto pra correr atrás e ter vitórias maiores isso aí, gente, é isso, então vocês vão ver as fotos que estão maravilhosas, sem dobras, sem abdominal menos 10, que é um super resultado eu estou chocada, e ela perdeu na balança só 2kg, mas de abdômen menos 10, pra vocês verem o quanto é importante fazer medidas e fazer avaliação muito importante nós achamos que o top dela estava apertando, ela tirou sem top, né, Duda? já dá pra ver bem aí, né, que não tinha nada tapando as gordurinhas, então tiramos o top, voltamos lá fizemos de novo voltamos, fizemos 3 vezes a sua pra ficar o mais fidedigno possível, porque o biquíni que eu vim no dia tava sujo hoje, então eu não pude colocar ele e o sutiã não vou mentir, não lembrava qual era, daí eu vim com esse top, mas tiramos, então não tem mais top gente, é isso, esperem as próximas avaliações e a Duda vai atingir os menos 10kg até o final do ano, 10kg de gordura menos 10kg de gordura, vocês vão acompanhar vocês viram aí um trechinho da minha avaliação e eu estou com ela aqui agora e vou falar pra vocês bem bonitinho tudo que tá aqui, tá, então vamos lá a primeira avaliação foi quando eu retomei de fato pra dieta com a minha nutria, seguir um plano alimentar eu estava com 75,5kg e dessa vez eu estava com 73,9kg, então não foram nem 2kg na balança porém eu baixei de 28% de gordura pra 24% de gordura e eu fiquei muito feliz com isso, a minha meta é 18% então isso me deixa 6% de gordura e distante do meu objetivo final que eu tenho até o final do ano pra conseguir, se eu não conseguir até lá, vou ficar frustrado, vou ficar triste, não, vou continuar tentando até conseguir mas a meta é essa, é bom a gente estabelecer prazo, não pra gente se frustrar, mas pra ter um direcionamento e se manter na linha, eu pelo menos funciono muito assim, talvez essa estratégia não dê muito certo pra ti pode ser algo que te deixe meio ansioso, meio angustiado, mas pra mim funciona muito melhor do que não ter prazo do que não ter uma etapa final, do que não ter uma linha de chegada, sabe? meu peso de gordura estava 21,2kg e agora está 18, redondinho e o peso magro, por sua vez, né, que é todo o peso corporal que não é gordura estava em 54,20kg e agora em 55,8kg, então eu ganhei 1,6kg de massa magra porque eu tô treinando eu fiquei muito feliz, mas por outro lado eu fiquei um pouco triste porque nas últimas duas semanas eu não tava conseguindo treinar como eu gostaria porque eu tô em final de semestre, eu faço dois cursos, tem todos os trabalhos, campanhas, marca nova um monte de coisa que tá acontecendo por aí então assim, a rotina ficou bem corrida e eu não consegui treinar como eu gostaria então nas últimas duas semanas eu fiz mais cardio do que treino, mas mesmo assim 1,6kg de massa magra ai, tô muito feliz, gente, tô muito feliz agora a medida que mais impressionou, a gente mediu duas vezes porque ficamos muito perplexas que foi a medida abdominal, que foi de 92,5kg pra 82,5kg e eu nem sei quando eu tive essa medida de abdômen eu fiquei muito feliz porque uma das regiões que mais me incomoda no meu corpo é o abdômen ainda tem gordura pra sair aqui, tem, óbvio que tem mas gente, 10cm é muita coisa eu quero deixar bem claro que além da dieta, além da atividade física eu também tô fazendo procedimentos estéticos se vocês quiserem um vídeo falando tudo que eu tô fazendo de procedimento estético para o vídeo agora, dá teu like e comenta aqui embaixo Duda, fala dos procedimentos estéticos que se tiver muito comentário, eu volto e falo tudo pra vocês mas é claro que nada faz milagre sozinha, é tudo um conjunto de coisas e eu estava fazendo procedimentos estéticos antes de voltar à dieta e não estava tendo esses resultados então não adianta, é um combo de coisas realmente e eu tô assim, muito feliz, muito satisfeita que eu resolvi voltar pra uma alimentação mais balanceada mais equilibrada, seguir um plano alimentar porque eu acho que isso faz toda a diferença eu acho não, né? os números não mentem, então eu tenho certeza vamos às medidas que eu sei que vocês adoram o braço tá 30.5 a minha cintura também teve uma boa diminuição aqui não tá quando eu tava a primeira mas agora ele está com 78cm se eu não me engano foram 5cm a menos então eu tava com 83cm de cintura quadril 109.5 sendo que, se não me falha a memória eu tava com 112 de quadril eu tenho bastante facilidade em acumular gordura nessa região então também fiquei muito feliz, empolgada, incentivada, motivada tudo lá tórax 92 e coxa 64 eu também tenho um acúmulo de gordura na parte interna da coxa que é bem resistente, que é bem difícil de sair e que me incomoda, então também é um dos meus focos mas tá aí, gente, a minha palhação eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês de ter tido esse resultado, como eu falei no vídeo sim, eu tive alguns escapes e eu acho muito importante deixar isso muito claro porque aqui eu quero ser o mais transparente possível com vocês então eu tenho plena consciência de que se eu não tivesse tido esses escapes a minha avaliação teria sido ainda melhor mas de qualquer forma, aquela história que tu constrói todo dia não vai desmoronar em um dia com um único problema com uma única questão que acontecia ali como foi o caso do meu escape na hamburgueria que foi bem escape mesmo apesar de ser trabalho, era uma experiência era algo totalmente assim, novo, mágico um universo que eu gosto muito que vocês sabem que eu sou bem nerd das magias então assim, eu fui e aproveitei o momento porque equilíbrio também é a chave de tudo e os outros dias eu segui o pano alimentar normalmente dei o meu melhor, fiz exercício dentro do que tava ali, né permitindo no meu tempo então eu tentei o meu máximo realmente, eu sei que eu posso ser melhor do que isso e agora nos próximos 20, 30 dias aí antes da próxima avaliação é o que eu quero fazer, tentar ser ainda melhor e se vocês quiserem continuar acompanhando já me conta aqui embaixo, Duda, sim? quero ver tua próxima avaliação se vocês tiverem perguntas também se vocês quiserem vlogs com alguns momentos do meu vídeo do meu dia comenta aqui embaixo que teu comentário pode virar tema de vídeo facilmente inclusive vários viram então eu tô sempre de olho não deixe de comentar clique em gostei pra outra forma realmente te considerar importante e relevante pra te mandar as notificações que o seu YouTube agora é assim ele é requisitado metido então não adianta tem que estar presente, comentar, dar like interagir o máximo possível não só aqui com o meu canal mas com qualquer outro canal que tu goste se tu gosta de receber as atualizações é muito importante que tu te mantenha engajado então comenta qualquer coisa aí ou comenta as coisas que eu sugeri aqui pra você se tu realmente quiser ver algo relacionado aos temas que eu comentei durante o vídeo que inclusive eu não só estou de olho mas estou presente nos comentários dando coraçãozinho respondendo vocês aí todos os dias então não deixe de comentar que com certeza vai chegar em mim aí o teu comentário pode realmente ajudar a gente a ver os próximos conteúdos do canal eu entendo o que vocês estão mais interessados a ver também tá bom? por hoje é isso se tu gosta desse tipo de vídeo não esquece de clicar em gostei aqui pra mim te inscreve no canal verifica tua inscrição se o YouTube não tirou aí por macaz o que acontece a gente sabe disso não é de hoje e me segue nas minhas redes sociais é oficialdudafernandes no Tico Teco e no Instagram e arroba lindudafit é o meu perfil só sobre temas relacionados à vida saudável então me segue por lá que ela é uma rede social um pouco menor eu também consigo trocar mais com vocês tanto nos comentários quanto no direct o vídeo fica por aqui não esquece de clicar no link do projeto pra conhecer mais ver se é pra ti se pode te ajudar nesse momento se tu tiver também aí nesse objetivo nessa busca de mudança e de encontrar tua melhor versão tá bom? um beijo do tamanho Rio Grande vejo vocês nos comentários tchau, tchau